Olá, tudo bem? Você está assistindo a mais uma entrevista do jornal Sete Dias, e dessa vez com uma convidada super especial, a Vitória Carolina, a representante de Sete Lagoas na segunda temporada do The Voice Kids, programa da TV Globo. Vitória, muito obrigado por ter aceito o nosso convite nessa entrevista. Seja bem-vinda. Obrigada. Começa contando pra gente como é o seu dia-a-dia, onde você estuda. Então, eu acordo, porque como eu moro no sítio, eu acordo cedo, aí eu canto, aí na parte de manhã eu canto um pouco, depois eu ando de bicicleta, eu nada, eu brinco de boneca, eu faço um monte de coisa. E de tarde? Eu vou pra escola. Onde você estuda? Na escola Emílio de Vasconcelos Costa, eu estou no sexto ano. Sexto ano já, 11 anos, né, que você tem. E conta pra gente, como é que surgiu o seu interesse pela música? Então, o meu pai e a mãe sempre me incentivavam, e aí, um dia eu estava na casa da minha avó, e o meu tio, ele foi e me ouviu cantar, gravou e mandou pra ir me inscrever no The Voice. E hoje eu estou aqui. Isso foi quando, essa inscrição? Foi em 2015. Então, você tentou a primeira temporada? É, a primeira temporada. Mas não deu certo. Aí, na segunda vez que eu tentei, aí deu certo. Legal. E quais são as suas preferências musicais? O que você gosta de ouvir em casa? Eu gosto de todos os tipos de música, principalmente gospel, eu também gosto. Já cantou em igreja? Já. Legal, vai surgir mais convite agora, sabe? Legal, Vitória. E como é que surgiu a ideia de se inscrever no programa? Surgiu do seu tio, da sua mãe, de você? Você já tinha interesse? Eu já tinha interesse já, meu pai e minha mãe sempre me apoiavam, minha família inteira, na verdade. Muitos amigos também? Os amigos falavam sempre assim, ah, você canta muito bem, você tem talento e tal. Aí eu resolvi me inscrever. E além de cantar em casa, você também canta em outros lugares? Não, ainda não. Na escola? Na escola, tem vez que eu canto. Legal, Vitória. E conta pra gente os bastidores do programa, como é que é estar na Globo? Então, a gente é muito bem recebido. Aí é sozinho de tudo pra gente, pra parecer que a gente tá em casa assim mesmo. A gente fica bem à vontade, a gente colora, a gente pinta, a gente faz um monte de coisa. Quanto tempo que você passou lá no Rio de Janeiro? Foi, acho que foi quase uma semana. Uma semana. Isso foi quando, as gravações? Foi em novembro. Em novembro, né? E um pouquinho antes, conta aqui pra gente, quando você viu que você foi selecionada, qual que foi a sensação? Nossa, eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu queria há muito tempo já. Então, eu fiquei muito contente. E acredito eu que deve ser difícil segurar o segredo, né? Que tem um contrato com a Globo, em que os participantes assinam um termo em que não podem contar que foram selecionados. Isso, até... Você foi selecionada em maio, gravou em novembro, não foi isso? Isso. Como é que foi esse período, assim, de ter que ficar de boca fechada, sem poder contar pra ninguém? Foi a parte mais difícil de tudo, porque você queria compartilhar seu momento feliz com os amigos, as outras pessoas, e você não pode, né? Mas, eu consegui. E nesse tempo, acredito eu que muita gente tenha te falado, por que você não vai pro The Voice? É, falou. Na escola. Você tinha que ficar em Aninha. Uhum. Legal. E como é que foi a sua preparação? A partir do momento que você foi selecionada, você já fazia aula de canto? Não, eu não fazia aula de canto. Eu comecei a fazer aula de canto por causa do programa. E onde que você estudou? Eu estudo na Rio Sound, com a professora Tatiana. Continua fazendo aula de canto, então? Legal, Vitória. E conta como é que tá sendo a repercussão agora, que você tá famosa, a cidade inteira te conhece. É, então, gente, tem muita gente que manda mensagem no Facebook, de apoio, pra mim não desistir. Tem gente que tenta saber por que que não virou as cadeiras, mas eu sei que vai haver outras oportunidades. Legal. É a vida fecha uma porta, mas abre várias janelas. É. É verdade? E pensando nisso, como é que tá a agenda agora da cantora, Vitória? O que você pretende fazer no futuro? Então, eu pretendo seguir carreira de cantora mesmo e futuramente gravar um CD. Ah, legal. Muito bem. E obrigado, Vitória, pela sua entrevista. Boa sorte. Obrigada. Uma simpatia. Muito sucesso pra você. Obrigada. E é óbvio que a gente não vai terminar a entrevista sem antes uma palinha da Vitória cantando pra gente. Mas antes disso, eu gostaria de chamar aqui, pra conversar com a gente, o Fred Carvalho. O Fred é do estúdio Orchestra Records, onde a gente tá gravando aqui essa entrevista. Ele é também professor da Melodia Livre, produtor musical, ex-banda Pop Trot. Fred, por favor, vem pra cá, pra gente conversar um pouquinho. Olha, eu tava aqui atrás da câmera. Agora eu passo pra ir. Prazer, Vitória. Prazer. E aí, Fred, tudo bem? De novo. Beleza. Fred, conta aqui pra gente quais cantores já passaram aqui por esse estúdio, cantores mirins como a Vitória, tentando se apresentar, não só no The Voice, mas em outros programas. Tá, olha, mirim passou o Pedro Faluba, que canta na Motos Rock. A Laura Dávila também passou. O Matheus, querido, não passou diretamente aqui, mas eu tive contato com o João, que é o tio dele. Até agendando pra gravar alguma coisa, mas tá me devendo. Aproveitando, falando do Matheus, querido, você chegou a ter algum contato com a família dele ou com ele? Não, assim, direto não. Mas eles me mandaram mensagem pra mim não desistir, pra me continuar tentando, que uma hora vai dar certo. Legal, muito bem. Já tá dando, querido. Já tá, com certeza. E Fred, e outros cantores que já passaram aqui por esse estúdio? Olha, muitas vezes de boa, Marcelo. Teve a Roberta Campos, né, que é minha amiga, minha parceira. Teve o Pedro, né, o Pedro Moraes, o Wilson Sideral, o Elis Soares e várias outras pessoas. Aqui o Léo Ferreira, daqui de Sete Lagos. Teve uma galera boa. Bacana. O Wilson Sidera, muito tempo atrás, o próprio Pop Trot, gravou aqui, né. Você tava me contando ali nos bastidores a música de Janeiro a Janeiro, da Roberta Campos. Foi feita ali, né, aquele cantinho. Foi composta aqui no estúdio Fértil, pra criações. É, muito, muito. E Fred, que dica, você como produtor cultural, que dica que você gostaria de dar pra Vitória? Olha, parece que é uma redundância, assim, sabe, Marcelo? Mas não é, Vitória. Continua no caminho que você tá. Você foi muito bem, sabe, assim, o que você atrapalhou lá no nervoso, num dia, foi realmente o seu nervosismo. Sabe, mas sabe que isso é ótimo? É sinal que você tem amor pelo que você faz, tem respeito pelo que você faz. O problema, Marcelo, é quando a pessoa chega e já perdeu toda aquela vontade, sabe? Então, assim, cara, você não vai evoluir. Não, continua ficando nervosa. Eu gravo aqui todo dia. Gravo vídeo, gravo violão, guitarra. E fico nervoso todo dia, graças a Deus. Que é sinal que eu amo o que eu faço, entendeu? A droga de adrenalina é importante. É, muito importante. Tem que saber domar a adrenalina. E conta pra gente agora, Fred, a surpresa que a gente tem pra Vitória em parceria, né, a Roquestra Records, em parceria com a TI Master e também com o Jornal Sete Dias, que é surpresa que a gente preparou pra Vitória. Sim, então, eu tenho um amigo em comum nosso, né, que é o Hugo, o Hugo Senna, da Drain Master, que me contactou e falou do interesse de vocês, né, e dá uma força pra Vitória. Então, Vitória, primeiro nós estamos te dando um vídeo, um videoclipe, tá bom? Bacana, você vai gravar um videoclipe, nós vamos sentar, vamos fazer a produção sua, tá? E mais pra frente, no desenrolar disso aí, a gente pode fazer um CD. Muito feliz, obrigada. Beleza? É que eu vejo você um grande potencial, você é um menino muito doce, você é muito verdadeiro, você não fica embromando. E isso é o que a gente busca hoje aqui no Roquestra, sabe? Não é vender uma música pré-fabricada, mas pessoas que tenham realmente talento e que tenham realmente um propósito bacana, tá bom? E eu vejo tudo isso em você. Muito obrigada. Legal, bacana. Vamos ouvir então? Vitória Carolina e Fred Carvalho no violão? A gente pode fazer aquela que fez a linda voz mesmo? Ah, com voz do sonho, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no carinho Deus me livre Poderia estar agora num hotel, uma estrela dentro do bar Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui É que eu prefiro ver Sua voz de sono Domingo de manhã É que eu prefiro ver Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Então, olha, eu vi na cadeira pra você Muito bem Parabéns Tá bom, não, mas é o bicho Tá vendo, você falou que você fica nervosa Eu errei aqui no violão E você fez tudo bonitinho Eu que sou profissional, eu errei, você não errou Legal, né? Bacana? Beleza Beijo do outro Tchau Tchau